É galerinha noz em onde tá hoje ó Hoje nós tamo aqui na fábrica de borracha Aqui na EVA-TEC Tá aí ó que borracha aí ó É borracha pra tudo quanto é banda A 621 quebrou Nós já adivinhou, o cara ligou pra nós Falou ó, parou de andar Geralmente quando para de andar É essa mercadoria aqui ó É esse acoplamento aqui ó Ele vai agarrado no motor e aqui vai o cardanzinho Que sai pra... Então nós trouxemos já esse O acoplamento Trouxemos já a cruzeta Trouxemos a cruzeta e trouxemos a franja Mas pelo jeito Pelo jeito é só Só o acoplamento que quebrou Vamos lá mostrar Aí ó, tem até os parafusos dele que tá no chão Esse aqui vai soldado lá por trás do acoplamento Tá até pro chão Agora os parafusos perdeu tudo pelo jeito Então vai ter que ajeitar uns parafusos Acho que dá pra soltar lá por cima Uh, acho que esses parafusos que vai dar pra nós usar hein Quatro parafusos? Esse da tampa aí Não, mas vai ter que colocar a tampa de novo Vamos ver se dá a mesma rosca Se dá pra usar e demonstra Não, dá pra não usar eles aí É quatro parafusos Não Dar de cima na tampa Não, mas coloca a tampa menos quatro parafusos Aí galerinha Não Não, mas ele foi só até essa daqui Dá pra ver Tá Tá vendo ali ó Ele fica dentro da caixa assim Aqui do motor É só tirar aquela tampa Tirar Tirar o Aquela peça lá que tá atrás da caminhonete Aquela lá ó E tchau, obrigado Então é o seguinte A máquina parou de andar Essa daqui é isso aqui ó A máquina parou de andar Parou de andar 621 521 É isso aqui ó Mil rola Essas máquinas mais novas É isso aqui O acoplamento As máquinas mais antigas É aquela fibra Bobcat Travou Parou de andar Não ergue Não baixa Não faz nada É a fibrinha de plástico Que vai E é sempre o acoplamento da bomba com o motor As máquinas que tem transmissão É o acoplamento do motor com a transmissão Então parou de fazer tudo Peguei Baixar Parou de tudo É sempre esse acoplamento aí Beleza? Mais uma dica aí E vamos trabalhar Vamos que vamos Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau